deixa eu ver aqui, se for extorcar ouro e prata seria uma boa, o que acha? Não, eu acho que tu comprar criptomoeda, eu acho que tu comprar ouro, eu acho que tu comprar prata, eu acho que tu sair da moeda fiduciária boa, eu tô dizendo que tu tem que parar com essa viadagem dos maximalistas Bitcoin resolve tudo, Bitcoin tem que ter pra tudo porque fazenda o pessoal confisca ouro o pessoal confisca sim, você é o estado de confisca se tu tiver Bitcoin, tu vai comer o que? Bitcoin? Não, vai ter que comprar comida, aonde? no mercado? O problema que eu tô falando é justamente a comida no mercado não é safe, mas então o maximalista se fudeu pro tabela, ó, foi maximalista achou que era esperto, foi burro, se fudeu pro tabela entendeu? O que é o negócio? É tu usar criptomoedas, ouro, prata, porque se tu for maximalista de ouro também, o negócio é fazer um trono uma privada de ouro, uma bosta desse gênero tu também vai te fuder, cara, por quê? porque simplesmente não é a forma safe de agir tu tem que ter segurança alimentar tem uma pilha de ouro, tu come ouro, tu come prata? não, tem os pratos que o pessoal dá uns flakes lá de ouro e de prata em cima e o caralho todo, essas idiotices aí, mano eu acho uma boa, tem uma reserva de valor e sai do sistema fiduciário o máximo que tu puder mas, tu tem que tomar muito cuidado pra tu não achar que só porque tu tá fora desse sistema, você está imune a todos os outros problemas, entendeu? tu tem que tomar cuidado com isso